Tinha uma renda muito baixa, então a gente não tinha esse sonho de estudar na escola federal, de ter ensino de qualidade. Muita gente pensava, essa menina é favelada, nunca vai conseguir realizar esse sonho. A única coisa capaz de mudar a sociedade hoje é a educação. Começa agora o programa de idade 13, o presidente Lula e do povo brasileiro. Antes do Lula e do PT, o filho do pobre raramente chegava à universidade. Lula sentiu na pele essa dor. Ele me chamou para ser ministro da educação e me deu um grande desafio. Abrir as portas da universidade para que o filho do pobre também pudesse virar doutor. Eu e o Haddad, em 12 anos fizemos mais escola técnica do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jogos na universidade do que eles colocarem em 100 anos. O Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Haddad fez o novo Enem, o Sisu, o Fiesse Enfiador e criou o ProUni. Sem o ProUni eu jamais conseguiria estudar em uma faculdade. Haddad triplicou o investimento em educação no país, construiu 214 escolas técnicas e levou a Universidade Federal para 126 municípios. Fui a primeira da minha família a me formar como jornalista na favela do Vidigal. Vou fortalecer o ProUni, o Fiesse Enfiador, as universidades e institutos federais. Devolver ao jovem o sonho da universidade. Nós já fizemos uma revolução no ensino superior. Agora, chegou a hora de trazer para a mesa da presidência o desafio de melhorar o ensino médio. Você não acha que essa escola federal pode ajudar as estaduais? Assim como eu tive a oportunidade de crescer, acredito que o pessoal da região aqui tem que ter um ensino de qualidade. As escolas federais que criamos já são as melhores do país. Cada uma delas vai adotar escolas de ensino médio com baixo desempenho, oferecendo formação continuada aos professores, banda larga, esporte e cultura. Eu vou levar a qualidade federal para o ensino médio público em todo o Brasil. Além de estar fazendo a engenharia na graduação, você já passou num concurso técnico de nível médio e o emprego é bom? O emprego é muito bom, o salário é bom, a remuneração é bom. Lula sempre me disse, Haddad, educação é investimento, não é gasto. Vamos resgatar o que deu certo, ampliar e melhorar com novas ideias. A tarde continua crescendo e já vence no segundo turno. Bote a estrela no peito para o Brasil ser feliz de novo. Dezem!